Muitos não sabem, mas os sinais que avisam que os seus rins pedem socorro estão bem na sua frente. Sem os rins não podemos viver muito, por isso é de extrema importância preservá-los. Os rins que você tem agora são os únicos que você terá por toda a sua vida. Eles são encarregados de filtrar o sangue, produzir hormônios, absorver minerais, produzir urina e remover toxinas. Então, fique atento a estes 10 hábitos que podem causar grandes danos aos seus rins. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Número 1. Tomar analgésicos desnecessariamente. Um estudo realizado pela Associação de Nefrologia dos Estados Unidos descobriu que parte das pessoas que havia consumido paracetamol excessivamente e aspirina tinha rins menores, com irregularidades e calcificações. Existem também outros medicamentos que danificam os rins e muitas pessoas só utilizam em excesso, sem controle médico, como anti-inflamatórios, antibióticos, ibuprofeno, diclofenaco e muitos outros medicamentos de venda livre. Número 2. Comer muito sal. Como você pode imaginar, o sal que prejudica os seus rins é aquele sal branquinho de mesa. O consumo elevado de sal refinado força o rim a realizar um trabalho extra, pois eleva a sua pressão arterial. Por isso, dê preferência ao sal rosa, sal integral ou sal marinho, que são ricos em minerais. Ou então, tempere suas refeições com ervas e especiarias. Número 3. Ingerir pouca água. Responda essa nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo, me leva a crer que você é uma pessoa séria e preocupada com sua saúde. Então, beber água é o primeiro passo para isso. Os rins precisam ficar bem hidratados para eliminar do corpo as toxinas e o sódio. Beber bastante água também é uma excelente forma de evitar as dolorosas pedras nos rins. É recomendado ingerir, em média, 2 litros de água por dia, para que os rins possam desempenhar suas funções, principalmente as excretórias. Número 4. Comer muito açúcar. Eu sei, eu sei. Comer um bolinho ou um lanche com a família faz parte dos momentos bons da vida. Mas tudo em excesso faz mal. O açúcar causa obesidade, o que aumenta o risco de desenvolver hipertensão e diabetes, que são as principais doenças do mundo e que causam insuficiência renal crônica. Muitas pessoas estão hoje fazendo hemodiálise por conta de excesso de açúcar e não sabem. Então, evite adicionar açúcar aos alimentos. Diminua o consumo de doces, bebidas açucaradas e pão branco, que são grandes fontes de açúcar refinado e carboidratos. Número 5. Ingestão muito alta de proteínas de origem animal. Como dito antes, tudo em excesso faz mal. Comer muita proteína de origem animal gera altas quantidades de ácido úrico no sangue, o que pode ser prejudicial para os rins e causar acidoce. Uma condição na qual os rins não conseguem remover o ácido de forma suficiente. Por isso, sua dieta deve ser equilibrada, incluindo frutas e vegetais. Número 6. Prender o xixi. Muitas pessoas têm o hábito de ficar segurando o xixi e urina poucas vezes ao dia. E isto pode ocasionar a formação de pedras e infecções urinárias. Em poucas palavras, sempre que sentir vontade de urinar, vai imediatamente ao banheiro. Isto é muito importante para manter a saúde dos seus rins. Número 7. Fumar. O hábito de fumar prejudica seus pulmões, seu coração. Mas você sabia que fumar também prejudica seus rins? Quem fuma tem mais probabilidade de ter protenúria. Ou proteínas na urina, um sinal claro de dano aos rins. Número 8. Ficar sentado por longos períodos. O hábito de manter-se sentado por longos períodos está associado ao desenvolvimento de doenças nos rins. Além disso, o sedentarismo também tem um impacto direto na saúde renal. Pois sabe-se que a realização de atividades físicas está associada ao controle da pressão arterial e ao melhor metabolismo do açúcar no sangue. Número 9. Não descansar o suficiente. A função renal é regulada pelo ciclo do sono. As horas de sono não servem apenas para reabastecer as energias, mas também para fazer reparos nos órgãos e tecidos que são danificados durante seu funcionamento. E o mesmo acontece com os rins. Número 10. Consumo abusivo de álcool. Beber com moderação não é um problema, mas o uso abusivo do álcool é um problema muito sério e que causa muitos danos aos órgãos. Em caso de indivíduos que já possuem algum problema renal, o consumo de álcool deve ser completamente cessado. Então é isso, meus amores. O que você achou do vídeo? Topa cuidar mais dos seus rins a partir de agora? Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. E aí E aí Obrigado.